Música Bem a chance da bola parada a favor do Brasil Vem de pé direito o Rildo, bateu direto, golaço! Bancada de perna à direita Numa batida perfeitamente executada, Rildo! Falta autorizada, vem bola pra dentro da área, Rildo! Desvio de cabeça, bola vai pra fora! Rildo de novo! Bola perigosa, bola perigosa! Tá aberto mais ao meio o Thiago, enquanto isso vem bola por baixo do Ítalo Ítalo ficou no chão, Thiago voltou aqui atrás, vem bola batida de fora da área! De retomada pra dentro de campo, Thiago veio pra dar a condução Álvaro fez o passe, a chegada aqui atrás, vem mais uma batida, mais uma bola por baixo É de lá e cá, um jogo de contra-ataques, as duas equipes conseguiram romper essa descida Lá vem o Álvaro de novo dentro da área, foi cortado, é pênalti! Ó, vem pra cima dele o João Siqueira Aqui na perna à direita dele Caminhando devagarzinho, vem pra perna à direita, batida pro gol! Gol! Batida de Manuel! Bola castiga! Dentro da área também o Arthur, os dois altos defensores, teve o corte, sobrou a batida direto Bornaldo, um rebote, ninguém chega! Que pancada do Neto! Mais uma que ele bota com efeito Bola pra dentro da área, sobrou por baixo Tem o toque do Erisson O gol está anulado Vamos ver de novo Primeira finalização do Neto Não conseguiu dar sequência o Alain Aí de novo sobrou o Neto Chegada virada do Álvaro Botou pra trás, Lucas Trabalhou pelo meio, Mattson arriscou Mattson bateu direto No cantinho, Hildo Levantou, botou na segunda trave Tem o toque de cabeça, bola sobrou, bateu Não valeu o lance de impedimento Vamos rever Hildo, aí ele cobrou E o Romulo Veio pra finalização Chegou por baixo, Neto brigou Tem o corte do Nirley A disputa ainda Bola vivíssima Vai chegar lá do lado esquerdo É pro Hildo, bateu cruzado Espalma Colocou, tem o desvio Tentou tirar de lá o Álvaro também Arrancando o Ítalo Bola tá viva Bruno Matias Bruno Matias Brigou por ela Sobrou Batida direto pra fora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau